Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial, confirmada a participação das piauienses HMQ e Ciclone. Essa junção dá a equipe piauiense a ABB uma tranquilidade a mais, principalmente a comissão técnica. A equipe vem se preparando forte, temos um grupo aqui bastante experiente, apesar do projeto ser novo, ser um projeto que veio iniciado esse ano, voltado para o futsal feminino. Mas já veio com grandes nomes, meninas que já tem uma boa vivência no futsal, tanto a nível estadual como a nível nacional. Tanto que a grande maioria aqui já teve a oportunidade de disputar competições importantes como a Taça Brasil de Futsal. O treino é bem cauteloso, com chutes a gol de longa distância. E sempre balança a rede ou a goleira, bem colocado, faz boas defesas. Como eu costumo dizer, goleira é um dom. Você tem que ter um dom para aquilo que você vai realizar. E é uma posição que é muito difícil, é uma posição que é muito cobrada. Ou você tem que dar o peito pela equipe, assim como todo mundo, né? Mas o goleiro em si, ele traz uma segurança maior para a equipe, uma orientação. Até porque o goleiro, ele vê toda a equipe de uma forma geral. E a orientação, ela sempre é importante para melhorar a equipe. Desde o início do ano que nós viemos treinando, e agora com o resultado que saiu, que nós vamos representar o Piauí na Taça Brasil, aí nós estamos intensificando mais ainda os treinamentos. A Taça Brasil acontece de 2 a 6 de outubro. As meninas estão confiantes com a camisa de titular, algumas já bem experientes. Para a gente é de grande valia a conquista, né? Por essa vaga na Taça Brasil, a gente não estava esperando. Então veio, a gente, graças a Deus a gente já estava treinando, se preparando. Então não vai ser uma coisa que foi pega assim de surpresa, em questão de treinamento em cima e tudo mais. Então a gente já vinha se preparando e faltando um mês aí para essa etapa final, a gente vai só acertar. A gente sabe que temos que treinar, continuar com a pegada forte para chegar lá e competir bem. A confiança do técnico é importante e passa tranquilidade para as jogadoras. Após a Taça Brasil, vem o campeonato piauiense. O piauiense também é o nosso foco, é a competição na qual nós nos preparamos todo ano. e temos dois trabalhos bastante importantes para fazer nessa competição, pois temos tanto a equipe adulta como a sub-20. As duas equipes estão se preparando forte também para esse estadual e a nossa tendência é fazermos uma boa competição e se Deus nos abençoar que nós possamos sair também com o título de campeão.